O Tarde Demais está começando ao vivo aqui no SBT Chega mais, chega mais que hoje nós vamos ter jogo da memória Vamos matar a saudade de uma pessoa muito querida Que apresentou programas aqui no SBT E hoje eu também tenho uma novidade pra contar no final do programa Uma surpresinha pra vocês, tá bom? Então fique com a gente, porque o Tarde Demais está imperdível E você de casa, você pode participar do nosso programa através do WhatsApp do Tarde Demais Que já está aparecendo aí na sua tela Não só pra dar a sua opinião, dar palpite, pode reclamar também, não tem problema nenhum Mas pra vir participar dos nossos jogos aqui, tá bom? E hoje a gente está recebendo um cara Um cara que é gente boa, muito gente boa Que passou aqui pela telinha do SBT no esporte, no jornalismo Como repórter, como apresentador Enfim, nós vamos matar a saudade Quem é das antigas aqui assiste o SBT há muito tempo aqui na região Vai matar a saudade com a gente Vem pra cá, Bruno Maluli! E aí, Flávio? Tudo bem, beleza? Tudo bem, meu querido? Muito bacana participar, estar aqui com você Esse programa maravilhoso Essa equipe top demais Que eu sinto muita saudade dessa galera aqui Mas muito legal estar aqui com você Rapaz, quando eu te recebi agora aqui no portaria do SBT Passou um filme na minha cabeça Acho que eu voltei uns 12 anos do tempo, né? Quando a gente convivia no TJ Interior Nos programas da época aqui na casa, né? Você sempre foi brilhante Cada projeto que você colocou a mão O projeto cresceu O Marquinho já falou minha câmera Eu estou meio enferrujadão Eu estou meio enferrujadão Então eu estou meio perdidinho aqui Vocês não ligam não Mas é muito bacana estar aqui Eu sempre brinco, né? Que a gente que trabalha na área É mais fácil você entrevistar do que você entrevistar Com certeza Às vezes dá um nervosinho, né? Muito Porque sempre entrevista e você joga pra pessoa É Mas muito legal rever toda essa galera Já mandar um abraço pro Piel Porque ele que teve que buscar lá as imagens, né? Pra poder editar Você vai ver Daqui a pouquinho você vai ver O que nós achamos do seu passado Meu Deus Aqui na emissora Meu passado me condena? Não De forma alguma Pode ficar tranquilo Ixi Agora Entrar neste estúdio Aqui você apresentou o esporte O TJ Interior Como é que ia voltar aqui hoje? Cara É É muito gostoso Na verdade Relembrar Eu acho que Foi Uma escola A maior escola Que eu tive na vida Aprendi com cada pessoa Que tá aqui O Dodô Que tá aqui na câmera O Marquinho Que tá aqui O Fábio O Califa Bom Eu não posso nem falar Que todo mundo Você, né? Eu acho que a gente A gente aprendeu A gente aprende Aprendi demais Vivi momentos maravilhosos Assim Então É muito legal Estar aqui de novo E assim Eu tenho Nesse ladinho aqui do estúdio Nesse cantinho D.K. Mais aonde você tá aí D.K. aqui, né? Tinha o TJ Interior Que a minha mãe apresentava E quando eu era pequeno Desse tamanho Eu ficava atrás do balcão E aí, cara E o jornal ao vivo E o jornal ao vivo E assim Era pra mim De criança Eu não aparecia no vídeo Mas pra mim Era algo como Se fosse especial Assim Eu falava Ai, tá acontecendo ali E eu tô aqui atrás E ninguém sabe E ninguém sabe Então Mônica Gugliel Eu imagino você Fazendo o jornal Ao vivo Com um filho pequeno Debaixo da bancada Sei lá Vai que ele aparece E fala Oi mãe Hoje eu paro pra pensar Como é que ela precisava segurar Porque se fosse eu Eu não sabia Se eu ia me preocupar Com o TP Com a criança ali Eu não ia aceitar isso não Acho que ela era firme demais É porque a experiência dela É diferente Exatamente Agora Bruno Já que você já adiantou Que o Piel Deu uma fuçada Nos arquivos da emissora A gente vai mostrar pra você Então pode olhar ali Pra câmera 2 Que é a câmera Do túnel do tempo A gente pode dizer assim Pra que você acompanhe O que nós encontramos No seu passado Aqui no SBT Olha só A operação que esvaziou lojas E mudou a rotina Do camelódromo de Aracatuba A Receita Federal Realizou uma operação conjunta Com as polícias federal e militar Além da Secretaria da Fazenda De repressão ao contrabando E descaminho No camelódromo de Aracatuba Bom dia Mônica Eu estou numa agência dos Correios Em Aracatuba Onde nós vamos mostrar Um projeto muito legal Conhecido como Papai Noel dos Correios As pessoas têm enviado Cartinhas aqui Para as agências dos Correios Em Aracatuba Onde os pedidos Os sonhos De ganhar presentes São realizados Por pessoas Por empresários Por quem quiser Adotar essas cartas Bom, nós chegamos aqui No bairro Roseli Em Aracatuba E essa aqui É a casa da Giovana Vamos bater na porta aqui Só um segundinho Um Feliz Natal pra vocês Tudo de bom, viu? Feliz Natal Obrigada, viu? Muito obrigada Obrigada mesmo Parabéns Você lembra desse dia, Bruno? Eu me dei eu tão emocionado Porque a história da Giovana Eu lembro, assim Numa situação muito, muito difícil Assim, faltando praticamente tudo E ela se apegou à leitura E ela se apegou à leitura Era um menino inteligente Queria até saber Onde que ela deve estar Ela deve ter crescido na vida Assim Cara, é engraçado Porque eu tenho algumas coisas guardadas Assim, tem alguma coisinha no YouTube E tal Mas nenhuma dessas Então, pegou É muito legal Relembrar Mas essas histórias Tocavam a gente É bom recordar E a carinha novinha Novinha de tudo Aliás, por falar nisso Está chegando seu aniversário É, sábado agora Sábado agora Tomara que você ganhe um troféu Um presente Olha, minha mãe foi bem, cara A sua mãe começou titubeando No final lá, engrenou No começo eu falei Gente, ela não vai acertar nada E agora? E aí eu falei Mas é duro A gente chega aqui A pressão, né? A pressão é... Mas a gente é bonzinho Você vai ver como a gente é bonzinho Quer ver? Você está aqui Como é que é a sua memória? A memória é longa É muito boa A curta é mais ou menos Puxa, a gente precisa exatamente Mais ou menos Antes da gente começar a jogar Vamos ver quais são as regras Do Jogo da Memória Do Tarde Demais Vamos às regras Do Jogo da Memória O convidado precisa virar Todas as cartas Formando corretamente as duplas Em no máximo 20 rodadas Só assim ele vai vencer o jogo E levar o troféu Do Tarde Demais Para casa Pois é Mas se você chegar na 20ª rodada E não conseguir Nós ainda temos uma lambuja aqui E você pode ganhar até mais 3 chances Se você tiver sorte Só que antes de começar Nós vamos dar para você A oportunidade de olhar o gabarito Bruno Por 5 segundos Chance de ouro Já para começar acertando Vamos abrir o gabarito Para o Bruno Maluli Abre aí Ai, ai, ai Ai, não está fácil Olha aqui Tem um espertinho do outro Olha, esses 5 segundos Aí nós vamos ter que dar uma Parece que está ficando mais Está ficando fácil Para o nosso convidado Semana passada o Luan Deu certo Ganhou Vamos ver hoje o Bruno Para não te atrapalhar, Bruno E a memória ficar recente Já bugou a cabeça aqui Você está de brincadeira Você está de brincadeira É impossível Está fácil não, galera Primeira rodada para Bruno Maluli Vamos lá Vamos lá Eu quero 5 Carta número 5 para Bruno Maluli Quem nós temos? Mário Bros Mário Bros 17 Carta 17 para Bruno Maluli Cláudio Zani Calma aí Bruno, você nunca Calma aí Já contou o papo Eu gosto muito Eu queria que os dois aparecessem Aqui primeiro, entendeu? Eu gosto muito de você Um beijo, Mário Um beijo para o Mário Você já sabe que eu estou aqui no 17 Exato O Mário eu já esqueci Está aqui em cima Eu quero Pode outro? Claro 6 Carta 6 Eu mesmo Ah E 17 Abre a carta 17 Eu também Eu sou puxa saco Agora você faz um favor De me ajudar Muito obrigado Eu já fui e mirei nele, galera Que é para ele me ajudar um pouquinho Veiaco A gente chama de veiaco Agora onde está outro Mário? Pelo amor de Deus A verdade é que você já tem duas chances jogadas E um acerto Vamos para a terceira rodada Vamos lá Vamos lá Eu quero 9 Carta 9 Vamos ver Eliana Eliana Primeira vez que a Eliana aparece Onde está outra Eliana? Cadê o Melocotão para me ajudar? Porque ninguém deve saber Jamais Nossa, o Melocotão Você voltou há muito tempo Você lembra disso? Era aquele bicho rosa 21 21 Tomara que seja uma Eliana Danilo Gentili Então vamos lá Danilo Gentili no 21 Não esquece Eliana no 9 Aqui em cima de mim Quarta rodada para Bruno Maluli Vamos no 23 Carta 23 Meu número da sorte Luiz Barreto O chefão galera Nossa, o diretor Onde que o homem está Eu sei onde ele está Foi o que eu li primeiro Olha que puxa saco Se você é eu também sou Aqueles assim Se perguntar para o Sérgio O Sérgio vai achar galera Rapaz Onde está o outro Luiz Barreto? 11 Carta número 11 Vamos abrir Jéssica Tábuas O que está acontecendo é o seguinte Você não está fazendo par Mas você está virando as cartas Certo Barreto está aqui Por que você falou que 23 É o seu número da sorte? É porque é o meu aniversário E é o meu número mesmo Então você vai lembrar Que o Barreto está no dia Do seu aniversário A Jéssica aqui no início A Eliana está no 9 Eliana no 9 O Danilo está aqui por baixo O Mário está ali em cima Qual que é a rodada? Quinta rodada Quinta rodada Bruno Está difícil hein galera Quinta rodada 3 Carta número 3 Para o Bruno Maluli Opa E o 9 Abre a carta 9 Temos mais um par Para o Bruno Dois pares feitos Eu e a Eliana Já aparecemos Vamos para a sexta rodada Sexta rodada Está indo bem Está indo bem Você está bem servido De apresentador Graças a Deus O Bruno é repetir Eu vi minha mãe Ela repetiu Agora eu estou aqui Eu já não lembro Eu quero a 12 12 Vamos ver se você já viu a 12 Abre para a gente Celso Portioli Que sucesso está fazendo Portioli Maravilhoso Onde está o outro Oito Carta 8 Acho que você não viu ainda Oito Vamos ver Opa Jéssica está boa A Jéssica já apareceu E eu acho que eu lembro onde Eu não posso ajudar Quero a 11 Carta 11 Qual que é a rodada agora? É a sétima? Sétima rodada E a 8 A 11 tem a Jéssica A 8 tem quem? A Jéssica também Boa Jéssica Deu sorte para nós aqui E eu estou falando Que esse troféu vai sair hoje Será? Como que está o bem bolado? Você vai para a oitava Jogou 7 até agora Até agora já foram 7 rodadas E 3 pares Você está indo muito bem Muito bem Está no caminho certo Exato aí Mas oi O Silvio está aqui Cadê? Se ele falou que está certo É porque está tudo certo Vai por aí Acredito em você patrão Ex-patrão meu Seu patrão Oitava rodada Vamos lá Vamos para a oitava 24 24 Boa Quem está no 24? Andréia Melo Andréia Melo Não apareceu ainda 18 Carta número 18 Você não virou também Quem está na carta 18? Até que eu não estou Muito burro Mário Bro Lembra que Andréia é a última Aqui no 24 Mário no 18 Mário já apareceu Barreto no 23 O Mário já apareceu Mário já apareceu Aliás o Mário acho que foi a primeira carta que você virou 5 Carta 5 Quem está na 5? Marião Estou com saudade Viu Marião Parece Justo hoje que você veio aqui Ele não está aqui Ele ficou sabendo Aí foi de propósito Onde está o outro mar? Será? É isso né? 18 Lá e logo Antes que ele pense O cara está me assustando Boa Bruno Muito bom Engatou aí de achar os pares que eu estou gostando Foi igual o Carlos Sainz na Fórmula 1 Exato Flávio Flávio Você fez uma reportagem incrível sobre o etanol com a Fórmula Indy Você ganhou um prêmio Vem 2010 Eu tive a honra de chamar essa reportagem Para mim foi muito bacana Nossa Voltei no tempo de novo Inclusive o traféu está lá em casa até hoje Da Udop né Da Udop Você foi para Nova York? Não fui Não fui porque entre os vencedores de TV, rádio Teve um sorteio Revista era o primeiro lugar também dentre os vencedores Não, para mim ele foi o primeiro Eu achava que ele tinha ido para Nova York Não fui Depois de quantos anos? Eu fui para o bairro Nova York Isso aí está fácil né Depois de quantos anos que eu descobri que você não foi para Nova York Por causa 13 13 anos Olha só Poxa vida Bruno, não perdi a conta Olha lá, o que você fez Você desvirtuou a atenção Você falou 13 eu não chamei ainda né Acho que não Quero 13 Só falta te ajudar aqui Vê, carta 13 Vai ser o Barreto Não Mira Filizola Mira A Mira não apareceu hein Não Quer dizer, ela estava no ar até agora há pouco Mas aqui no nosso jogo da memória ainda não 19 Carta 19 Abre para o Bruno Opa Andréa Melo Já apareceu Vamos para a décima primeira rodada 24 Carta 24 Andréa Melo 19 Abre a 19 Vai galera Que legal Andréa Melo Eu quero esse troféu Focaliza Que eu quero esse negócio Vai ser seu presente de aniversário Vai ser seu presente de aniversário Bruno, vamos saber agora Você já jogou 11 rodadas Vamos para a décima segunda rodada E vamos para mais um palpite seu Que começa o jogo número 1 1 Abre a 1 Só ele Silvio Santos Olha, eu fui tão puxa saco que eu gravei você e o Mário e nem o Silvio eu dei moral Tá vendo? Só muito obrigado Que assim não dá Ficou bravo Poxa vida Onde está o outro Silvio? Rapaz 15 15 Abre a 15 Você tem certeza? Posso perguntar? Opa Luiz Barreto Barretão Você errou Eu acho que você vai acertar o Barreto Vamos fazer a próxima rodada Que é a décima terceira Antes do intervalo Para você acertar o Barreto Barreto está fácil É do 15 agora 15 15 e 23 E 23 É claro Luiz Barreto Valeu Barretão Grande sorte para nós Por isso que foi o primeiro que eu vi Ele estava um em cima do outro aqui o Barreto Muito bom Ô Bruno Vamos parar um pouquinho Para dar uma respirada Para o teu amado Está calor Muito calor Na volta A gente vai concluir o jogo da memória E tomara que você ganhe o troféu A gente volta já De volta com o nosso Tarde Demais E eu tenho uma pergunta muito importante para você hoje 500 reais a mais na sua conta Ajudaria você a ter um mês mais tranquilo? Pois é É inacreditável Mas a TECOL está surpreendendo Mais uma vez Com a nova promoção Indique para ganhar Eu vou te explicar Como é simples participar dessa promoção Tá? E preste bem atenção Porque para ganhar Você não precisa ser cliente Você conhece alguém que paga aluguel Ou que sonha em ter a sua casa própria? Pois então Basta você entrar no site Indique para ganhar .com.br Preencher o formulário Com alguns dados seus E do seu indicado E se a pessoa que você indicou Comprar uma casa Ou um apartamento TECOL Em Aracatuba Ou Berigui Você recebe um Pix Do valor de 500 reais É bom demais hein 500 reais na sua conta Se o seu indicado Comprar um imóvel TECOL E tem mais Você pode ganhar mais de uma vez São 500 reais Por venda concretizada Essa promoção É boa demais Minha gente É surreal E as indicações Podem ser feitas Em setembro e outubro Então não perca tempo E corra já para o site O regulamento completo Você também encontra No site www.indiqueparaganhar.com.br TECOL Há 28 anos Construindo sonhos Bruno Eu acho que você vai ganhar troféu Eu tô sentindo Eu tô sentindo cheiro de troféu Mas agora esse esquentão Tirou minha atenção Tirou? Tirou Fiquei prestando atenção Você trocaria o troféu Por 500 reais? Olha lá Você trocar foto do Raça negra Era foto com raça negra Abre pra gente O jogo da memória Vamos seguir Décima Quarta rodada Décima quarta rodada Vamos para o número 2 Número 2 Abre o 2 pra gente Patrícia Abravanel Não apareceu Eu acho que ela não apareceu ainda Tenta um número Que você não virou ainda Dezesseis Dezesseis Ratinho Rapaz O ratinho também não apareceu ainda Eu acho Enfim Foi uma rodada pra você Saber onde está o ratinho Todo povo tá ligado Em você Vamos pro 20 Carta 20 Abre pro Bruno Opa Eu não sabia Foi sorte Foi só você cantar a música Que deu certo Onde está o outro ratinho Dezesseis Agora vamos fazer conta Vamos fazer conta Nós vamos pra qual rodada agora Nós vamos para a décima Quinta ou décima sexta rodada Décima sexta Dezesseis 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 Um Um Abre a um Silvio Santos Calma Você vai ter que ir pras cartas Bobeou 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 Não tem problema Lembra que o Silvio Tira a um Portioli na sétima Próxima rodada Décima sétima Dez Dez Abre a dez Mira Filizola De 21 21 Danilo Gentili Começou Ai meu Deus Bruno Pelo amor de Deus Eu vou perder no final Parece cavalo paraguaio Entendeu Vai bem Depois Pelo amor de Deus Ainda dá 14 14 Danilo Gentili Meu Deus Acabou de aparecer Eu tô na dúvida Meu Deus Agora Pelo amor de Deus Não consegue né Aqui eu não lembro Caramba Ai Não dá Não consegue né 21 21 Abre a 21 Danilo Gentili Muito bem Temos que acelerar Bruno Vamos lá 22 22 Patrícia Bravanel 2 2 Patrícia Bravanel Que rodada que a gente tá agora É a última Calma Vamos lá Calma Respira Abre a 4 Silvio Santos 1 1 1 Abre a 1 Rapaz Silvio Santos Bruno Vai ser na sorte Você pode ter mais 3 rodadas extras aqui Pode abrir Eu nem sei Pode abrir Não é possível Corta pro 3 aqui Martim Usa Usa bem a sua chance O que você quer agora Eu quero 7 7 Abre a 7 Celso Celso Portioli Meu Deus Você ainda pode errar uma Não, mas posso errar 13 13 Abre a 13 Mira Filizola Ok, ok, ok Faltam duas chances Calma Duas chances Abre o 10 Abre o 10 Mira Pelo amor de Deus Se você não faz um infartal vivo aqui 13 Mira Última chance 12 12 E 7 Você ganhou Gol Boa, carinho Foi isso Desculpa, pessoal Gritei, estourou o áudio Eu disse que nunca veio nesse lugar aqui Bruno, parabéns Gente, você teve sorte Além de tudo Sorte Chegando no aniversário O Corinthians Que é meu time Não ganha nada E você ganhou E eu vim de verde Só pra te provocar Não, eu gosto de verde Ô Bruno Rapidinho Antes da gente encerrar Me fala como é que tá a sua vida hoje E você trouxe um negocinho ali Que eu vi É, eu quero te dar primeiro Isso daqui que tem a ver com a minha vida hoje Eu tô trabalhando com rádio Eu não saí da área Olha Né, eu tô com a 101FM Em Presidente Prudente Que legal É, é muito bacana A gente já fez parceria com o SBT também É muito legal Essa amizade que a gente tem com a galera Ganhei uma camiseta É um doguinho Entendeu? Bonita demais Adorei, Bruno Bruno, maravilha Tô casado com a doutora Paula Queiroz ginecologista Queiroz ginecologista E tamo na área Um beijo pra minha mãe e pro meu pai Igual o pessoal da Xuxa Um beijo pro meu pai, pro minha tia Pro meu cachorro, periquito, papagaio Bruno E pra essa galera da SBT Prazer enorme te receber Estourando Muito obrigado por ter vindo Tamo estourando agora Pessoal Eu preciso ainda contar um negócio Pessoal de casa Amanhã, gente Nós vamos ter a grande final Do desafio musical Ia ser no outro Na outra sexta Mas vai ser amanhã Entre o Vando e o Henrique Tchau pra vocês de casa Obrigado pela audiência Bruno, obrigado mais uma vez Tchau Obrigado Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri